O que é a lírica, mais forte que a crítica Criação mental, obras levíticas Conturação de paus, a absorção de nobres Onde a magia não penetra, killer hill, intercepta Rolhado de fogo na cauda como se fosse um cometa Na conferência de Berlim foi eleito Se o hospital nos foi dado a branco e preto Nascerdamos ou não falam de nós porque sua mente era limitada Porque 2006 para ela era uma fachada Mede nenhuma alcança, fome branco no ar simbolizando a paz Não digas mais se faz perder as minhas cordas vocais Será? Deixo-te a fecha talvez Os fakes em vez de fazerem coisas sem medir consequências Passarão a ter mais crenças nas evidências da vida What's up? Killer Hill Entro no século XXI com potencial de Subaru Sangue com veneno de uma surucucu Orgão com sorriso, beat no superlativo Inimaginável, meu bem fico, estou ao vivo Todo cuidado é pouco quando ves que há sufoco Fio de beat a raio X passando pelo AX Diagens em regresso, atingiu o teu reflexo Com algo definido, chego a abrir o teu segredo Brother, killer, we stop, eu masturpei do rio Tu metes no meu caminho, vai sentir o remoinho Polo sul ou polo norte O nosso style é sempre forte Com sabor a coconut e fitas de boa morte What, 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 what you niggas want What, 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 what you niggas want What, 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 what you niggas want Eu vou de baixo pra cima em forma de rima E tudo o que eu faço é criatividade minha Tu sabes que lá manjar é o mírico do ar Eu completo por metade Perdido é o meu tempo E represento o Kila Temple Um, cinco, seis, Kennedy is my number Ai, ai, caramba, estou perdido onde a gente Em se desfogendo de mim como se eu fosse um atrapento No deserto, humano totalmente diferente Na horta do hip-hop onde a voz é a semente Sou a luz que ilumina o planeta no escuro Olhos pro passado, mas a mente pro futuro E por isso estou aqui, o verdadeiro MC O vestido está presente pra saber que eu estou ali Do outro lado da estrada Aqui na tua casa, no teu teto Onde a minha voz é a limpeza Nunca pensaste, nunca mais ná Nunca falta a intenção Ouvir o sex flow assim como se fosse uma lição O estilo é diferente Basicamente fantástica Não é de jeito Sou do em mim Rock, nem romântico No mais que nunca dou votas O meu flow é muito simples Olha para nossas caras, boas trações Somos humildes Não tratamos mal a ninguém Não é o nosso plano Se trata de uma arruma vez Desculpa, foi por engano A nossa intenção foi apenas Para o sol a virar Primeira tema O lugar do sol todo a lagrimar Como tu podes ver Killer Hill quando tem um diploma Formado em Repology Nosso estilo Enigma Killer Hill mais ricas E do lado a minha rima Sabe que nós penetramos Complicamos o sistema Como fazem também Os atores de cinema Por favor, afiques como a má Impressão de nós E tens algo pra dizer Fica pra depois A pressão instrumental Te apoiam por o canal Alibaba Voca pra todos Universão Eu e a minha família Somos teto pra vida inteira Não faço o que nós fazemos Pra não fazer as redes Estás neste rap Game World Up Continua Estamos a vibrar Basicamente a noite é tua Check What, what, what What you niggas want 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 What you niggas want What, what you niggas want